Alimentação saudável, com Janaína Goston. Jana, bom dia. Ei, Chile, bom dia pra vocês, bom dia pros nossos ouvintes. Jana, crononutrição, eu te confesso que eu não conhecia esse termo, explica pra gente o que que é. Esse termo é bem novo. Na verdade, Chile, é uma área da nutrição, ela estuda a relação entre os ritmos biológicos, e a nutrição. Por isso que a gente fala cronobiologia e a nutrição. Então, vamos explicar pro nosso ouvinte entender. Quando a gente vai fazer uma avaliação nutricional, a crononutrição, ela tá levando ao aspecto temporal da alimentação. O que quer dizer? Eu vou olhar a regularidade que você faz suas refeições. Por exemplo, eu falo, Shirley, será que suas refeições, elas estão sendo consistentes? Ou você tá pulando muitas refeições? Você já acorda e pula o café da manhã? Ou você é aquela que tem uma frequência irregular? Você belisca muito e não faz grandes refeições? E fica o dia todo beliscando? Ou você fica o dia inteiro em jejum e depois só come tarde da noite? Então, você muitas vezes relata que, ah, eu fico bem até a hora do almoço, mas chega a noite você consome um volume de comida muito grande. Isso é bem comum na nossa realidade prática. Então, os profissionais que estão trabalhando com a crononutrição, eles têm organizado o que é feito? A adequação nutricional, levando em conta não só aquela questão da quantidade e a qualidade alimentar, mas fazendo planejamento alimentar, respeitando e colocando o processo de produção dos nossos hormônios, o horário seu de trabalho, o sono, e levando em conta o planejamento alimentar em função desse ciclo circadiano do corpo. Como que seu corpo funciona? Nós somos pautados em torno do ciclo claro e escuro, né? Então, não tem aquele ditado, Chile? Fala assim, coma como um rei de manhã, coma como um príncipe no almoço e um mendigo à noite. Isso explica bem, traduz bem o que a gente está querendo levar para esse aspecto do planejamento alimentar da crononutrição, que somos feitos, fomos moldados para ter os nossos hormônios, por exemplo, ligados à alimentação, mais funcionantes ao longo do dia. Então, por exemplo, quando você acorda e toma o seu café da manhã, tem estudos hoje mostrando que é uma refeição tão importante que você consegue melhorar o funcionamento do corpo pela ativação já própria, natural do corpo, dos hormônios que são ligados à produção, à digestão, né? À digestão, ao processo de regularização dos hormônios, por exemplo, à insulina. Então, quando você faz um bom café da manhã, é como se o seu corpo funcionasse melhor ao longo do dia. Que difere muito do que outras linhas de profissionais têm trabalhado com aquele negócio de falar de jejum, né, Shirley? Então, ela difere um pouco, né, e que eu, particularmente, tenho um pouco mais de afinidade com esse processo do planejamento, porque ele é mais natural com o que nós fomos moldados mesmo. Nós fomos, ao longo da vida, no nosso processo, você trabalha ao longo do dia. Então, a atividade dos nossos hormônios, a sua atividade de produção, ela vem ao longo do dia. E, à noite, nós fomos moldados para dormir e descansar, e não nossos hormônios trabalhar ativamente para digerir, né, trabalhar intensamente. Então, o que que... Mas aí eu ia te perguntar se isso serve para todo mundo, o que é muito comum ouvir pessoas que falam que não sentem tanta fome de manhã, ou pelas atividades que executam ao longo do dia, não dá para, justamente, ter aquele belíssimo café da manhã, um almoço ali razoável e comer menos à noite, porque as atividades não permitem. E aí, nesses casos? Então, esse é o que a gente fala que é o cronotipo das pessoas que são mais vespertinas, né? Então, eu, como profissional da nutrição, eu tenho que olhar, fazer o olhar, ele é bem personalizado, bem individualizado. Porque, realmente, às vezes você vai ter uma atividade laboral, uma atividade de trabalho, né? Existem médicos que vão estar operando na parte da manhã, fazem plantões. E isso tem muita relação, por exemplo, pessoas que fazem trabalho noturno, às vezes, têm mais riscos cardiovasculares, porque têm atividade laboral durante o período noturno e consomem mais alimentos no período noturno. Às vezes, isso é contra o processo fisiológico do corpo, mas o corpo acaba se adaptando. Então, é muito interessante, porque a gente precisa ter um olhar muito individualizado. E aí, algumas pessoas têm esse cronotipo vespertino e outras mais matutinos. E a gente já tem na ciência mostrando que a gente tem mais riscos cardiometabólicos ou maior prevalência ou possibilidade de você ter um desenvolvimento, por exemplo, de obesidade, um percentual de gordura maior, se você entra em incompatibilidade com esse processo do seu corpo. Você não respeita isso. Então, muitas vezes, é igual você falou, eu não consigo comer uma grande quantidade de alimentos de manhã e eu estou forçando você a ter esse processo. Então, a gente precisa respeitar isso mais biologicamente, ter um olhar. E por isso, cada vez, a gente precisa entender que a nutrição tem que ter um olhar individualizado. Não dá para a gente fazer aquela engessar o método do momento, a dieta da moda e você querer fazer porque seu colega, seu vizinho, seu amigo está fazendo e está dando certo para ele. Mas não vai dar para você porque a gente tem que olhar essa série de fatores que são relacionados justamente para... Que a gente tem que levar em conta para montar o planejamento alimentar, né? É, não, é fundamental mesmo. Que termo diferente, viu? Gostei de conhecer um pouquinho mais. Joana, diga. É, não, e eu acho que esse é o caminho da nutrição, sabe, Sheila? A gente tem várias estratégias, são ferramentas que existem e eu sempre sou a favor do que a gente faz, ouvir, né, as pessoas e ver as suas dificuldades, porque muitas vezes você tem momentos do dia que você não tem tanto apetite e às vezes você fica assim, ah, mas eu tenho que comer de três, três horas, eu tenho que comer nesse horário e esse horário às vezes você está trabalhando mais, e não tem condições de comer uma grande quantidade, mas o fato é que grandes refeições, o café, o almoço e a janta, até culturalmente, eles já são programados mesmo para que a gente possa ativar os nossos hormônios e isso já fica mais fisiológico, mas à noite realmente a gente deveria repousar mais e aqueles que não conseguem, a gente tem que ter um olhar diferenciado para individualizar esse planejamento. Muito bem. Jana, obrigada pela coluna, um beijo para você, bom fim de semana, até segunda. Até segunda, um beijão.